Olá pessoal do YouTube, Luiz Akinari trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal e galera no vídeo de hoje eu vou tá reagindo com vocês ao rap dos Abusa Momote e o demônio do gás oculto do canal 7 minutos, certo? Então como vocês sabem aí o 7 minutos tinha dado uma parada com o drop, porque os integrantes do time aí tinham pegado o coronavírus e então eles resolveram dar uma pausa no drop até todo mundo se recuperar E agora que a galera já fez repouso, já tá melhor, eles vão voltar com o drop e agora a gente vai ver aí então como é que tá o rap dos Abusa, certo? Eu tô assistindo aí o Naruto clássico, eu já passei pela parte dos Abusa lá né, que eles fazem aquela missão lá pra proteger o cara da ponte e tudo mais né Que aparece os Abusa pela primeira vez, acho que quem assiste o anime vai entender Então eu espero pegar todas as referências desse rap né, eu tô inclusive agora caso alguém queira saber eu tô na batalha do Sasuke contra o Gaara mano Então, mano, hoje que foi o dia que eles soltaram esse rap né, domingo, eu fiquei basicamente o dia todo assistindo o Naruto velho, eu tô viciado demais E, mano, eu quero muito, eu quero muito pegar as referências desse rap cara, eu vou prestar bastante atenção pra ver se eu consigo captar Vamos ver como é que tá aqui, rap dos Abus é o demônio da névoa oculta, Nerd Hits Então, vamos lá, play, espero que vocês curtam Lembrando que eu faço vídeos de react aí, vários vídeos de react, não só de react mas de games também Então caso vocês queiram conferir os outros raps aí que eu reagi, tá? Tem uma playlist aí no canal, é só vocês acessarem aí e vocês vão ver Enfim, vamos lá, play, sem mais delongas, bora Pô galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas de live, velho Eu ainda não ouvi, tá? Eu acho que faz uns 40 minutos que eles postam o rap Vixi Mano, presta atenção, velho, na moral Rodrigozinho Eu conheço esse Rodrigozinho, eu acho Caraca E aí É 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 O que restava aqui de mim Virei um dos sete palestins Meu cubinho que debochou Quero seu fim Quem debochou Não vou sair Desabuzar meu moche demônio da neve oculta Na ocultação de cadaver antes do cair da lua E é isso que a noite pede Meu plano golpe de estado Preciso fazer dinheiro Me chamem de mercenário Tem fama pela aldeia Ao redor tem quem me odeia Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser É O garoto que todo mundo achava que era garota né Mas tudo bem Chegue comigo Vai dormir Abaixo das águas Não 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 É Evidente Mesmo Sob as águas Eu estou a um passo a frente Não 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 É Evidente Mesmo Sob as águas Eu estou a um passo a frente Não 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 Será que ele foi pro mesmo caminho que a Haku depois que eles morreram? O Haku, né? Eu falo a Haku porque o Humberto parece uma menina. Caraca, as palavras do Naruto perfuram ele mais do que qualquer lâmina. Mano, top, hein? Eu tô lembrando aqui dos episódios, mano. Dos episódios ou episódios em específico, né? Que ele ficou do bem, né? Mais ou menos. Triste, hein? Rodrigozinho. Oxi, já acabou? Ah, tá. Sua morte, minha morte, não vou ser envolvente. Na beira do abismo, a escuridão encarei. Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei. Ciente do meu caminho, redenção me curei. Curei. Redenção me curei. Curei. Redenção me curei. Ah, Haku. Caraca, mano. Foi os três minutos mais rápidos da minha vida, mano. Na moral. Ó, eu vou dar minha opinião sincera aqui. Eu achei o rap daorinha, tá? Não vou falar, cara, que rap foda. Tipo, né? Um rap dos Hokage. Tipo, um rap do Ridan, por exemplo. Mas achei daorinha, tá ligado? Não sei se é um rap que eu vou voltar a ouvir, mas... É. Maneiro, maneiro ao mesmo tempo. Né? Não sei. Acho que é porque, tipo, como eu não conheço esse Rodrigozinho e tal, eu até estranhei ele no começo, mas da hora, ele canta bem. E é isso aí. Eu fiquei meio perdido. Eu vou falar pra vocês. Eu fiquei meio perdido nesse rap, mano. Não vou mentir, não. Eu fiquei meio perdido. Mas tudo bem, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi o rap dos Zabusa. Eu vou deixar o link do rap original na descrição, caso vocês queiram assistir sem a minha reação, tá? Mas é isso aí, mano. O rap dos Zabusa, cara. Foi muito top, mano. A primeira missão deles lá da equipe 7, né? Eles foram proteger o cara da ponte, mano. Aquela fala dos Zabusa que ele fala pro Naruto que as palavras dele perfuram mais do que qualquer lâmina, cara. E aí, tocando aquela musiquinha bad, tá ligado? Hum, mano, foi pesado, véi. Mano, eu quero saber se ele foi pro mesmo lugar que a Haku. Tipo, eu vi que ele aparece no Shippuden, mas, tipo, eu não sei se é ele realmente. Como é que ele voltou à vida, tá ligado? Tipo, eu não sei muito bem disso. Eu tenho que... Ah, eu quero assistir logo o Shippuden, cara. Mas... É isso aí, mano. Então, esse foi o rap dos Zabusa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me ajuda demais, certo? Recomendo vocês atirem os outros reacts aí que eu fiz até agora. Todos os raps do drop dos 7 minutos eu trouxe react. Então, caso vocês tenham interesse, acompanhe aí. E é nóis. Valeu, falou e eu fui.